Lamentado, gratuito, o novo Star já está em vigor. Encontrar uma vaga no centro da cidade durante a semana, em horário comercial, ficou mais fácil em Toledo. O novo Star, que prevê até duas horas de uso da vaga sem custo, passou a valer hoje. O departamento de trânsito tinha muito conflito com a sociedade, a respeito de alguma irregularidade, porque o agente não estava no local, demorou para fiscalizar, a vez o cidadão desceu, foi ali no comércio e retornou e acabou sendo notificado. Nesse novo formato, acaba isso. Então, o estacionamento é duas horas gratuito na região central. Caso ele precise de mais tempo, ele pode mudar de setor e ir renovando novamente mais duas horas de forma gratuita. As 1.400 vagas centrais foram divididas em quatro setores com cores distintas. E o motorista pode estacionar por duas horas gratuitamente em cada um deles. A indicação do setor é feita por cores nas placas do Star. Uma das grandes dificuldades do povo de Toledo aqui é o estacionamento. A gente, principalmente em tempo de chuva, circulava e tinha que rodar, rodar, até encontrar e gera aquele estresse. Hoje não, hoje está bom. Inclusive, hoje eu vim andar aqui na cidade, encontrei o estacionamento, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, melhorou bastante. Para nós está ótimo, sim. Após as duas horas, o motorista que não retirar o veículo receberá uma notificação no valor de R$ 50,00. O prazo para pagamento é de 10 dias. Não havendo a regularização, a irregularidade será convertida em infração de trânsito, que prevê multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na carteira de habilitação. Para auxiliar os motoristas, existe também o aplicativo Star Digital Toledo, que aponta vagas disponíveis e ajuda a gerenciar o recebimento das notificações. Para baixar o aplicativo, basta apontar a câmera do celular para os QR Codes nas placas, que estão no centro da cidade. Com o novo sistema, o controle do tempo de uso das vagas será feito pela leitura das placas. É um veículo com câmeras OCR, com leituras de placas, né? E mais outra câmera onde que tira foto panorâmica. Então, esse veículo vai estar passando pela região central e registrando as placas desse veículo, né? Que estão estacionadas na região central e mais uma foto panorâmica. A cada meia hora, esse veículo vai estar passando para fazer a fiscalização. A mudança resolve uma dificuldade para quem precisa estacionar com frequência no centro da cidade. A gente tinha que rodar várias quadras, né? Até largar fora do perímetro, do centro aqui, porque não havia vaga realmente. Agora, com esse sistema, a gente vem e realmente encontra vaga. E até para o giro da gente no dia a dia, é bem melhor. Vixe, ficou ótimo. Vixe, ficou ótimo.